E em 2015 o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade para quem cumpre medidas socioeducativas terá mais de 45 mil participantes. O número é 18% maior que o registrado na edição do ano passado e teve mais de 38 mil inscritos. As provas vão ser realizadas nos dias 1º e 2º de dezembro.